que não faz toma, que não faz toma que não faz toma, que não faz toma pronto meus amigos, hoje é o quem não faz toma sexta da paixão sexta da paixão não é no show do tatuá? mas a gente hoje vai fazer o quem não faz toma ah, eu achei que aqui a gente ia mudar o nome é tanto sucesso, é tanto sucesso que as pessoas não param com o zap a gente falou, vamos estender hoje a sexta da paixão o que é do Chico é nosso é, o nosso não, é meu então antes que seja de todo mundo sextou, sextou galera e a partir dessa semana a gente vai ter um momento só nosso eu, vocês e a Tim e nada melhor do que começar o FIND com as melhores dicas do Tim Black Família então pra gente já entrar no clima minha dica é você passar na loja Tim mais próxima e fazer a sua portabilidade hoje mesmo você mantém o seu número atual pode receber até 5 GB de bônus e muitos benefícios e se liga que hoje eu tenho uma super oferta pra você vi pra Tim junto comigo no Tim Black Família 100 GB o Samsung Galaxy S21 sai por apenas R$ 2.899 um aparelho 5G gente, com esse preço e você ainda pode parcelar em até 18 vezes sem juros com o seu cartão C6 Bank tá bom? faça como eu traga o seu número pra Tim e aproveite a maior cobertura 4G do Brasil consulte a loja mais próxima de você em tim.com.br barra portabilidade tracinho SP pronto, bisnaga agora sim começa com quem, Ricardinho? comigo vai lá eu vou gostar um trechinho de uma música que eu gosto pra caramba vai lá, vamos nessa essa tem uma história sua, Tatola quando seu filho ouviu essa música no rádio ele falou papai ele falou palavrão é boa, é boa, é boa Mighty Mighty Bostons e o meu filho que hoje tem 30 anos o João Pedro e ele falava assim papai, papai e eu falei caraca, ele tava falando eu com o microfone aberto da rádio ele falou que foi, João Pedro ele falou assim você falou palavrão qual palavrão? Mighty Mighty Bostons que ele tinha falado Bostons ele não mentiu, né? ele não mentiu Mighty Mighty Bostons The Impression That I Get o Ricardinho escolheu depois você escolheu o que? Two Doors Cinema Club I can tell just what you want nossa, você tá da paixão você animala muito bom muito bom vamos ouvir? vamos não tem nem o que falar pau no gato oitenta e nove oitenta e nove boa, 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 boa Mighty Mighty Bostons é, com The Impression That I Get e também Two Doors Cinema Club What You Know essa música é boa, né? boa demais essa banda veio várias vezes pro Lollapalooza já acho que duas ou três vezes já o Two Doors Cinema Club veio pequenininho mas voltou grandão voltou grandão eles arrebentam toda vez que faz o show a galera pira no show dos caras é o Two Doors Cinema Club agora vamos a ele mas antes dele sou eu a GetNet não para pessoal se você quer aceitar cartão essa dica vai fazer toda a diferença pro seu negócio eles estão zerando o aluguel da maquininha com chip mais Wi-Fi pra quem fatura mais de mil e quinhentos reais por mês é isso aí o aluguel é zero uma baita economia, hein? fala sério e não para por aí as taxas da GetNet são campeãs só um e oitenta e nove por cento no débito e uma das menores do mercado no crédito avisa e parcelado gostou? vá de GetNet faça também pagamentos por aproximação e via QR Code é mais modernidade e segurança pra você e pros seus clientes acesse GetNet.com.br e garanta essa oferta eu falei da GetNet agora é ele Ângelo Acampos no Instagram vamos usar o buraquinho dele que buraquinho buraquinho do negão o que você escolheu? eu escolhi dois clássicos das músicas dançantes pra cesta da paixão tem que tocar essa a little respect é isso? é a little respect ah, respect é irmão do que eu tô baby é sério gente eu posso falar vamos conversar uma coisa nós três aqui para a música para a música um pouquinho deixa eu falar com você ó nós dois principalmente eu e eu nós somos mais novos a gente tem muita conta pra pagar eu tenho casa pra pagar pensão é sério não posso perder emprego você está de brincadeira ué, fala com o seu amiguinho não, você também você quer criar esse esparo do Zé Ramalho tá aqui até agora não tinha não tinha um dia do rock ele meteu mais esparo do Zé Ramalho nós vamos se mandar embora vai ser vai ser essa música é boa mas esse já não foi que a gente está de férias e está gravado é qual é a foto? esse programa não seja nem no ar é, é, é é, é só de grande patrocito e qual é a próxima? o que que eu vou tocar? a próxima eu vou falar devagar pra vocês entenderem não, fala devagar não fala no seu vídeo como diz o Denis vocês são meio ignorantes e essa música é que deu origem é que deu origem a sexta-feira da paixão Tatóla tocou alto todo mundo aqui na água eu sou eu vou falar devagar vai lá, vai lá vai lá never não, fala direito fala direito ele está falando eu estou falando deixa ele falar never can say goodbye cansei cansei é meu sotaque é que ele faz um fixo sufixo ó, aí ó olha lá I never can say goodbye cansei cansei de você é, cansei não é ó, ó cansei cansei cesta da paixão com passinho ou sem passinho? sei é a cesta da paixão e qual você escolheu pra tocar? tanto faz a primeira as duas são boas as duas são ótimas você escolhe, Tatóla eu escolho? eu não você que escolheu, mano você já escolheu você já escolheu a primeira a primeira a primeira toque rango então, vamos lá a segunda adena o Muito bom, muito bom, gostei das duas que você escolheu, legal, que bom gosto, isso é sexta da paixão, muito bom, mas agora, bem-vindo às fabulosas histórias do Fiat Argo, design italiano e máximo de conforto, direção elétrica progressiva, ar-condicionado e design interno diferenciado, é tudo que você quer de um carro e muito mais, com ele, você vive novas histórias todo dia, compre sem sair de casa em ofertas.fiat.com.br, no trânsito, a sua responsabilidade salva vidas, vai comprar um carro zero? Compre o Fiat! E lá vem ele, ele que faz as melhores escolhas, só que não, ele que abre a sua casa pros amigos, pra escolherem as músicas, ele, ele mesmo, ele é Denis com dois N's e Y, Mota com dois T's e escolheu na sexta da paixão. Primeiro trecho, ele errou, né? Errou. É a outra, a gente já sabe qual é, essa é a inteira. Que é uma versão também, né? Existe uma versão original, que ninguém conhece, e fez sucesso com eles. Depois o Merlin Mason gravou também. Achei que era do Soft Cell mesmo. Não, essa música é uma música que se chama Gloria Groove, sei lá. Não, não é, é Gloria qualquer coisa lá. Gloria Gainer. Pode ser, não é também. Menezes, Menezes. Glória Maria, Glória Maria. Glória Maria, eu não tenho. Glória ó Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa música é da glória a Deus. Vamos ouvir inteira. Vamos ouvir então. É de oitenta e um essa música. A música que é da glória. Da glória. Da glória. Na glória. Logo. Isso é velho, logo as glórias é muito velho. É muito bom. Vamos ouvir Soft Cell Tender Love. Muito boa. Adorei ter ouvido isso tudo. Que coisa boa. Ricardinho, fala pra gente o que a gente ouviu nesse primeiro bloco. A gente ouviu, vamos falar os três das músicas. Might Might Boston, Tudor Cinema Club, Eranjo, Comunard, Soft Cell e US3. Muito bom. Que bom ouvir isso tudo aí. Que dicção, né? Mas agora. E aí minha gente, eu queria fazer uma pergunta pra você. Você que tá aí nos ouvindo agora. Você já foi economizar hoje no atacadão? Não, não foi ainda? Então não perca tempo, porque lá você encontra os melhores produtos com os preços mais baixos pra sair com o carrinho cheio. É o lugar certo pra quem é comerciante, precisa abastecer o estoque ou pra quem quer comprar e levar pra casa. Olha que delícia. Só mesmo o maior atacadista do Brasil pra trazer produtos de qualidade com a economia e a variedade que você quer e precisa. E você ainda pode pagar o quê? Suas compras com seu vale e alimentação alelo, VR e muito mais. Vá até a loja mais próxima e aproveite. Eu falei do Atacadão. Atacadão, seu parceirão. Consulte todas as bandeiras de vales e alimentação aceitas em atacadão.com.br barra lojas. Intervalo, a gente volta com o segundo bloco do sexta da paixão. Oitenta e nove. A Rádio. A Rádio. Oitenta e nove. Pronto, de volta aqui. Olha só, galera, se liga nessa dica. Você já baixaram o aplicativo E-Tacinho Saúde SP? Esse aplicativo é muito legal. Você consegue consultar todo o seu histórico de atendimento à rede SUS da capital, ver os dados de consultas e exames, além de dicas sobre o monitoramento da covid-dezenove. É bom isso, é isso aí. Você ainda encontra as unidades de saúde mais próximas da sua casa e pode até fazer uma triagem por telemedicina. Olha que tecnologia, Denis Mota. Isso ajuda muito, Tatuola, porque lá você consegue uma orientação profissional sem precisar sair de casa. E agora, pelo aplicativo, dá pra saber tudo sobre a vacinação, dá pra ver em qual grupo você tá, você confere quando vai ser imunizado, recebe atualizações e tira dúvidas. Exatamente. Então, se liga e baixe agora E-Saúde SP, que está disponível pra Android e iOS na versão web. Então, gente, é o seguinte, E-Saúde SP, tá certo? Continua fazendo o que a Prefeitura de São Paulo tá recomendando. Use máscara, lave as mãos e evite aglomerações. Pronto, quem não faz toma aqui com a gente. Hoje estamos fazendo o Sexta da Paixão, escolhendo músicas. E agora eu vou começar comigo mesmo. Boa. Boa. Eu vou começar com essa canção que vocês vão dançar e se informar cada vez mais. Toque a... Isso aí, quando a gente chegava no Madame Satã, era um abuso, velho. Na porta já tava tocando. Tocava dez vezes na mesma noite. Pá. Eu pedi pra você pegar a versão noventa e quatro. Não é essa aqui, é? Pode ser. Então tá bom. New Order. Agora a próxima. Isso fez sucesso aqui no Brasil. Eu não sei se fora era tanto sucesso quanto aqui. Não, tá aqui só aqui. Acho que é aqui, né? Eles eram coloridos, tinham patins e era muito louco. Tem um monte de música. Que badé essa deles, Mota? Information Society. Muito bem, muito obrigado. Então toca aí, Information Society. What's On? Que é um baita som. Pá! Do gato. I wanna know what you're thinking. There are some things you can't hide. I wanna know what you're feeling. Tell me what's on your mind. I wanna know what you're feeling. Tell me what's on your mind. Oitenta e nove. Oitenta e nove. Bom, 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 bom. Gostou? New Order. Information Society. Foi as músicas que eu escolhi pro Sexta da Paixão. Olha só, pra você que faz escolhas inteligentes, a Cetim juntou mobilidade, praticidade, o melhor custo-benefício e criou o Smart Home Nova Clabin. A quatrocentos metros do metrô Santos Imigrantes, com lazer na medida certa e sete opções de plantas de dois e três dormitórios, com varanda, com churrasqueira. Acesse setim.com.br, barra, Smart Home NK, três, cinco, meia, dois, meia, dois, dois, meia, o telefone, Smart Home Nova Clabin by Cetim. Viva a vida em movimento, vai de Cetim. Agora o Bisnaguinha, Ricardinho, por gentileza, dê voz à Bisnaguinha. Vem encher a boca de pila antes. O Bisnaga escolheu aquele maluco que era do B-Fift Tools, Peter Schilling. Boa. Fica boa. Boa. É bem legal. A outra que o Bisnaguinha escolheu? Eu vou escolher, vou botar na sexta-feira, do Denis e essa, hein? Não esqueça, não. A outra que ele escolheu foi a do Divo, That's Good. Vamos ver. Boa também. Boa também. Boa também, já tem lá essa aí. E quem vai escolher qual vai tocar é o Denis Mota. Escolhe, Denis Mota, qual música toca do Presidente Bisnaga Pelo. Peter Schilling. Pronto, a gente toca inteiro a Peter Schilling, Major Tom. Muito bom. Tchau. 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 Aí, posso continuar? Sim. Muito bom, de volta aqui. Que coisa boa, Peter Schilling, Divo, essa música do Divo, meu, a molecada do skate pirava na parada. Ele tinha uma aparência diferente, né? Todos coloridos, né? O Paulo Anchovinhas sempre adorou Divo, ele era um fã de Divo, é até hoje, gosta muito do Divo. Olha só, o Rappi apresenta pra você o Rappi Travel. Além de encontrar restaurantes, farmácias, mercados e tudo mais, você pode programar a sua próxima viagem. Ah, você falou Rappi Travel, é só baixar o aplicativo do Rappi, esse que você tá acostumado a pedir comida, farmácia. É esse aí mesmo. As melhores companhias aéreas estão ali. Milhares de opções de hotéis no mundo todo, aluguel de carro, você pode pagar tudo em até doze vezes sem juros, produtos com tarifas flexíveis, cancelamento grátis em milhares de hotéis. Baixe agora o aplicativo do Rappi, clique no botão Rappi Travel e não se esqueça, sua saúde em primeiro lugar, compre agora e viaje depois. Vai ser o maior aplicativo de viagem do mundo. O Rappi tá demais, tá demais, tá cheio de oferta. Rappi Travel. Agora sim, Ricardinho. Agora Thaís, Thaís Espetacular. Vamos dar voz a Thaís através dele, que canta demais, faz um falsete espetacular, canta Roupa Nova como ninguém, dá um trecho de Roupa Nova. Esqueceu. Qual você quer? Só tem uma. Dona, dona. E é isso aí, obrigado, Ricardinho. Dona, vamos lá. Dona, desses traiçoeiros. Desses travesseiros. O cara não consegue falar três palavras da letra. Vocês esqueceram daquilo que eu falei, que tem caneio pra pagar? É mesmo, aí tem muita coisa pra pagar. O leio das crianças. Vamos no voz, voz na Thaís, por favor. A primeira música que ela escolheu foi Jamiru Cry. Space Cowboy. Ah, boa música. É. Space Cowboy. Essa paciência da paixão é ótima. É meio lenta, eu acho. É, mas é boa, é boa. Tem um clima bacana. Eu escolheria a outra lá. Alright, é a vez da Thaís, não é a sua. É, tá certo. Quietinho, ô Roupa Nova. E a próxima? Now you know I got this. Peter, bonjour, Andy, join. Hã? Join, não. John. John. Peter, join, John. Ah, eu vou te explicar. Vai, quebra essa, Tatola. Peter, Bjorn, and John. Ah, tá certo. Aonde foi que eu errei? Aonde foi que eu errei? Nenhum lugar. Obrigado, Tatola. Perfeição, dicção e tudo mais. Ah, só de brincadeira. Tô pronto, ESPN. E quem vai escolher a música que vai tocar da Thaís é você, Tatola. Qual das duas? É a própria que tá tocando. É óbvio. Peter, Bjorn, and John. Don't we own folks. Bom lugar. Muito boa. Olha isso. Tô pronto, Tô pronto, Tô pronto. Tô pronto, Tô pronto, Tô pronto, Tô pronto. Tô pronto, Tô pronto, Tô pronto, Tô pronto. Tô pronto, Tô pronto, Tô pronto. Tô pronto, 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 Tô pronto. Tô pronto, Tô pronto, Tô pronto. No segundo bloco. No segundo bloco. New Order, Information Society, Peter Schilling, Divo, Jamiro Koi e Peter Bjorn and John. E tchau. Tchau. Tchau, 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 Tchau. Tchau, Tchau, Tchau. Fim de jogo. Quem não faz, toma.